Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos a parte de desenho técnico Hoje a gente vai estar iniciando um ciclo de revisão voltado a eleitora e interpretação e desenho técnico A gente está iniciando esse ciclo justamente usando o software do Tinkercad O link para acesso do software está aí na descrição Esse é um software que você acessa online, ele é da Autodesk Então a gente vai estar trabalhando em alguns vídeos dessa revisão justamente utilizando o Tinkercad Para poder fazer modelos 3D de forma rápida Bom, vamos lá, vamos escolher aqui um modelo qualquer Vamos pegar aqui um cubo Vamos diminuir um pouco a espessura dele A altura dele, onde está bom Vamos pegar um outro cubo Vamos pegar um outro cubo aqui Vamos mover ele aqui para a parte superior E mover ele aqui para ficar tangenciado Nesse que a gente acabou de trazer E vamos deixar aqui o mais alinhado possível E aqui o seguinte, a gente vai tomar como base Justamente esse modelo Para que a gente possa servir de exemplo para o nosso processo A gente vê aqui que os dois estão juntos Vou fundir os dois, selecionar os dois Vou vir aqui em fundir eles Pronto, e agora ele está um único modelo Um único objeto O que acontece? Quando a gente fala desenho, desenho técnico A gente às vezes acaba criando Algumas ideias que não são coerentes com o processo Enfim, isso é bem interessante Quando a gente fala dessa questão de desenho técnico Gera uma série de dúvidas Principalmente quando a gente está iniciando Nesse ciclo Mas um primeiro ponto importante É que o desenho técnico Como o próprio nome diz O foco dele é análise em parâmetros Ou seja, análise ligada à parte de normas Para a observação, para a utilização Enfim, para a leitura e interpretação do mesmo E o grande objetivo dos desenhos técnicos É ou fabricação do elemento Ou análise para manutenção Verificação para compra Então são algumas das ações mais relevantes Para essa questão da leitura e interpretação do desenho técnico E um detalhe que é importante no desenho técnico É justamente que ele se baseia em projeções Essas projeções seguem algumas regras Que no caso é especificamente a regra dos diédros Que toma como base o método de projeção Basicamente a gente tem o primeiro diédro E o terceiro diédro A gente vai estar explicando isso aí na próxima aula Que toma como base uma relação de projeção Quando a gente fala de projeção A gente está falando justamente sobre A perspectiva do observador Ou seja, quando você está observando Por exemplo, uma peça como essa aqui Está observando ela nessa vista aqui Supondo que a visualização esteja ocorrendo nesse ponto O que você vai conseguir observar na peça? São justamente as arestas visíveis Ou seja, se a gente está observando desse lado aqui É justamente essa face aqui Que a gente vai estar observando O elemento que a gente vai estar verificando E nesse caso, por se tratar de desenho técnico A gente vai estar vendo justamente as arestas visíveis Que estão ligadas a essa face Que arestas visíveis são essas? Arestas visíveis são justamente Essas linhas aqui de contorno Ou seja, a gente observando o desenho daquela vista ali É justamente essas arestas Que a gente vai estar vendo Ou seja, o desenho vai ficar Mais ou menos com essa forma aqui Ele vai ficar mais ou menos com essa forma Justamente na visualização Ou seja, você vai estar vendo as arestas visíveis ali dele Então a gente tem, por exemplo Essa linha aqui de construção Representa justamente essa linha aqui Essa parte aqui de baixo Representa essa daqui Essa menor lateral Representa essa E assim sucessivamente Então você está observando aquela vista ali Mas não é que você não está Podendo ver os outros detalhes do desenho É que para essa visualização Só essa vista aí é interessante E aí justamente tomando como base Essa questão da regra do Diedro As outras vistas Elas vão ser justamente projetadas Com base nessa vista inicial Então, exemplo Se eu for observar essa vista superior Eu não posso pegar essa vista superior E colocar em qualquer local do desenho Eu me lembro de Faz um tempo que eu não ministro aula de desenho Mas era muito comum Ali nas aulas iniciais As pessoas desenharem bem as vistas Mas quando vão fazer a rotação do desenho Acabar colocando em qualquer lugar Então isso está muito ligado Com esse contato inicial mesmo Por mais que você explique a questão da rotação Que tem ali uma indicação de rotação Para manter essas projeções ali No mesmo isto de rotação Mas acontece, é normal É um contato inicial ali com o desenho Então eu não posso estar colocando Essas vistas em qualquer local Ou seja, se eu faço o projeto Faço a projeção de um elemento de um ponto Eu tenho que seguir justamente Esse ponto de forma alinhado Então para cada vista Que a gente vai fazer ali da peça Ela vai ter que ficar alinhada no ixo Eu não posso simplesmente Colocar ela em qualquer local Ela tem que ter esse alinhamento Independente da quantidade de vistas Que vai ter Então no caso Você precisa ter esse alinhamento Para que você tenha justamente Essa questão da rotação da vista Então é importante ter esse foco Que toda vez que A gente faz uma projeção de um elemento Essa projeção toma como base As arestas visíveis ali da peça E quando não apresenta as arestas visíveis Que vai mostrar elementos ali Ocultos que estão no desenho Eles vão aparecer com uma linha diferente Mas não é o caso agora A gente ainda não chegou aí nesse ponto Então é importante essa verificação Exemplo Se a gente for observar essa peça Nessa vista aqui O que é que a gente consegue ver O que é que a gente consegue ver A gente consegue ver frontalmente Essa linha aqui E essa outra aqui Como esse software trabalha Com a relação de projeção espacial Você acaba tendo essa Você acaba vendo essas arestas aqui Exemplo, fica com essa impressão aqui De ser maior Mas é por causa dessa relação Espacial aí do desenho Como a gente pode ver aqui Você vai movimentando O eixo fica ali travado Mas ele de fato Quando a gente observa ele Nesse ponto aí A gente vê ele justamente Dessa forma aqui Com essa linha aqui Mais pra baixo Ou seja Essa linha representando justamente Aqui Essa linha aqui Aqui embaixo Mostrando aqui E assim sucessivamente Eu me lembro uma vez De um aluno Engraçado Ele Um modelo parecido com esse Ele fez isso E colocou uma outra linha Aqui em cima Ele perguntou E essa linha aqui Ele disse Não, essa linha aqui Representa o final Aqui Ou seja Seria Mostrando justamente Essa parte aqui Do desenho Vou pegar aqui Vou mostrar pra vocês Seria mostrando Essa parte aqui Do desenho Só que justamente Quando você está Nessa vista Você não consegue Visualizar isso Você não consegue Claro que aqui Está no modelo espacial Você consegue visualizar Obviamente Mas observando ela Desse ponto Não dá pra Verificar ela Teoricamente Você vai estar vendo Só As faces ali Do elemento Então não dá pra Visualizar Teoricamente Bom Pra gente fechar Fica essa observação Você vai estar Um detalhe importante A vista Ela sempre vai estar Planificada A vista Da projeção Ortográfica Ela sempre vai estar Planificada Então Ela sempre vai estar Aparecendo no plano Lá em dois eixos A gente vai ver Mais pra frente A questão de perspectiva Isométrica Mas Referente A projeção Ortográfica Ela sempre vai ficar Em dois eixos Tá bom Próximo vídeo A gente vai estar Falando sobre Essa questão Dos diedros Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai Pra segunda aula Revisão da parte De desenho técnico Onde a gente vai Continuar Falando sobre Essa questão De projeção E começar Também a falar Sobre A regra De projeção Diedro Bom Aqui o software Que a gente está Utilizando No Tinkercad O link Está aí na descrição Ele é um software Online Bem interessante Então Você acessa Cria sua conta E faz seus trabalhos No software Ele que é Da Autodesk Bom Aqui está um modelo Que a gente Visualizou Na última aula Na verdade Esse aqui eu alterei Um pouco Para ficar mais Compatível Com a imagem Do elemento Que a gente Vai estar visualizando Aqui Da projeção Diedro Ele tem uma relação Mais proporcional De altura Largura Então eu alterei Um pouquinho Para ficar mais Parecido com isso E o que acontece Quando A gente Trabalha com Essa relação Da projeção Ortográfica Que é justamente Essa projeção Dos planos Do objeto Ou seja Como é que você Vai estar visualizando Ele Inclusive Aqui no próprio TinkerCAD Ele traz uma relação De projeção Aqui no canto Superior esquerdo Que mostra justamente As vistas Ou seja Está aqui a vista Posterior A vista posterior Do plano Mas aí você consegue Visualizar Inferior Lateral Frontal Então bem interessante Nesse caso Aqui o que acontece Para cada um Desses Dessas vistas A gente está falando De uma projeção Ortográfica Ou seja Projeção de um lado Da peça E essa peça Ela tem justamente Seis lados De visualização Já que ela Representa Um prisma Então Teoricamente A gente poderia Representar essa peça Em até seis vistos Só que Na regra Na regra Não Vamos levar em consideração No princípio De diagramação Quando a gente fala De diagramação O que é? É como eu vou estar Representando o desenho No papel Ou seja Na folha Eu vou ter que Esse modelo Que está representando O modelo físico Eu vou ter que fazer A projeção O esboço O desenho definitivo E vai chegar um momento Que ele vai ficar Em uma folha Seja no software Ou em uma folha Realmente impressa E como é que vai ficar A disposição Daquele elemento Naquela folha Então é o que a gente chama De diagramação Onde é que eu vou colocar As cotas A gente sempre brinca Com a seguinte situação Se a gente tiver Duas pessoas distintas Em locais diferentes Pegando o mesmo Modelo físico Para elas fazerem O desenho técnico Daquele modelo físico Muito provavelmente As duas tendo conhecimento Da área Vai fazer o desenho Corretamente Ou seja Vai dar para interpretar Vai ser possível Interpretar o desenho Mas muito dificilmente Eles vão ter A mesma diagramação A posição Vai ficar ali colocada A cota que vai ser indicada O local da cota Pode ficar até muito próximo Mas igual é difícil Pode ocorrer Mas é difícil Bom Então no caso Aqui a gente tem Um elemento A gente tem as vistas Do elemento Como a gente falou E quando a gente fala Sobre diedro É justamente a regra De representação dele No que diz respeito Ao giro Do elemento Para o nosso caso É muito comum O primeiro diedro O primeiro diedro Que ele tem uma rotação Positiva Do elemento Ele tem uma rotação Positiva Ou o terceiro diedro A regra de projeção Do terceiro diedro Ela teoricamente Tem uma projeção negativa Eu vou explicar Como é que funciona Essa questão aí Dessa projeção Aqui estão os símbolos Primeiro diedro E terceiro diedro Você pode perguntar Por que não tem O segundo E o quarto diedro São elementos Essa representação Do diedro Ela representa São eixos de rotação Eu me lembro De muito Muito tempo atrás Ter visto num livro Que mostrava Como é que seria A projeção Do terceiro Ou do Segundo E do quarto diedro Mas eu garanto Para vocês Que a nível de lógica De interpretação Não muda nada O que muda É só a questão Da rotação Do elemento Na projeção Só isso Então não tem Tanta dificuldade O símbolo Ele já dá Uma dica De como é que funciona Essa representação Aqui a gente tem Um cone Dá para observar Aqui um cone E ele mostra justamente Como é que funciona A questão Da rotação O cone Nesse caso Ele está Nesse sentido E ele gira Positivamente Positivamente Para esse lado Aqui Ou vice-versa Se a gente fosse Traçar um plano Fosse traçar um plano Essa relação Da projeção Do primeiro diedro Ela seria justamente Aqui Frontal No terceiro diedro Você observa Que o cone Ele está aqui No ponto Se ele fosse Girar Conforme está Lá o primeiro diedro Girar Nesse sentido Aqui Ou vice-versa O que iria aparecer Aqui Seria justamente O fundo do cone Ou seja Ele ficaria mostrando Essa área maior E essa parte Menor tracejado Só que Ele gira justamente No plano Contrário Então Por isso que a gente Normalmente comenta Um gira Num plano positivo Outro gira Num plano negativo Então Essa regra De giro Do elemento É justamente O que acontece Se você observar Aqui Aqui está a representação Do terceiro diedro Da forma como A gente está Observando O objeto Aqui Que seria Basicamente Como a gente Deixou ele aqui Se a gente Fosse fazer o giro Para o Primeiro diedro Fosse para o Primeiro diedro O giro positivo Ele seria justamente Nesse sentido Ou seja Iríamos ver O elemento Aqui Dessa parte Aqui Superior Iríamos ver Essa parte Aqui Só que No terceiro diedro Ele gira Mostrando justamente O que é Essa parte Aqui de baixo Ele Então É justamente Essa diferença Que acontece Ali entre o elemento Que a gente pode Observar Até comparando Os dois Observa Que a posição Inicial Para eles É a mesma Mas quando Eles começam A girar Você vai fazer Aqui A representação Da vista A lateral Esquerda Observa Que ele Está girando Justamente Nesse sentido Aqui Ou seja Na lateral Esquerda A gente Está observando Essa parte Aqui Frontal Essa parte Aqui Só que Quando ele Gira Ela para O mesmo Sentido Aqui Ele gira Para o lado Inverso Ou seja Ele está Mostrando Essa parte Eu me lembro De um professor Uma vez Comentar Alguma interessante Ele fez Sabe O que eu acho Do primeiro Terceiro diedro Nada Não acho Nada Se você Saber A regra De Interpretação E projeção Não vai ter Erro Por que A indicação Do primeiro Terceiro diedro Ela normalmente Vem na Legenda E Normalmente Quando você Pega lá O desenho Você já Vai direto Para a Interpretação Dele É claro Que você Sabendo Se o elemento Está sendo Projetado No primeiro Terceiro diedro Te dá Uma relação De indicação De como Você vai Estar Visualizando Só que Essa relação De regra Do primeiro E terceiro diedro Ela é muito Mais Necessária Para quem Vai projetar Para quem Vai estar Desinhando Do que Realmente Para a Observação Porque Para a Observação Não muda As regras Se é uma linha Tracejada Se é uma linha Cheia Se é uma linha Cheia Se é uma Representação De um furo Se é uma Representação De um furo Então A representação Dos elementos Não vai Ser impactante Para essa Análise Agora realmente Para quem vai Desenhar É importante Fazer Essa projeção Conforme A norma Uma ação Importante Os desenhos Principalmente De construção De máquinas Enfim De projetos Eles precisam Ser aprovados Então Eles tem Que seguir Normas Específicas Imagina Você faz Um projeto E um desenho E por acaso Tem um erro Ali no projeto E vai para a fabricação De onde foi Que surgiu Esse erro Então Rastreando Esse processo Vai chegar A conclusão Ali que foi No projeto Ali do desenho Então Existem pessoas Que vão estar Assinando Ali o desenho Então É importante Que essa Análise Das normas Ela siga Meia risco Bom No próximo vídeo A gente vai estar Justamente Mostrando De fato Ali A projeção Justamente Desse elemento Que a gente está vendo E verificando Ali todas As Vistas Do mesmo Tá bom Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Aqui da parte Da revisão Desenho técnico A gente Vem nos últimos Vídeos Falando sobre Projeção A gente falou No último Sobre a questão Da perspectiva Isométrica E hoje Para fechar Essa parte Inicial De projeção Vamos pegar Aqui de um elemento Que está em Perspectiva isométrica E fazer a projeção Do mesmo A gente não está Aqui com medidas Específicas Aqui do elemento Mas a gente vai Estipular as medidas Para estar fazendo Aqui a projeção Tá bom Aqui é importante A verificação Do elemento Da face frontal A face frontal A gente vai estar Definindo justamente Como essa face Aqui Então dessa face Aqui frontal A gente vai ter Os rebatimentos A gente não vai fazer Os seis rebatimentos Como a gente fez Num vídeo passado A gente vai fazer De fato Os rebatimentos Que dêem Para a gente poder Cotar o elemento Tá bom Bom Então nesse caso Aqui essa face Que a gente vai utilizar Como referência Ou seja A visualização Tomando como base Essa vista Então vamos colocar Esse comprimento Aqui do elemento Vamos colocar Aqui com 100 milímetros Então pegar Aqui uma linha Colocar aqui 100 milímetros Pronto 100 milímetros Aí essa linha De comprimento Essa altura Aqui Pegando aqui Uma relação Proporcional Aqui vamos colocar 10 milímetros Acho que tá bom 10 milímetros Colocar aqui 10 milímetros Ok 10 milímetros O que acontece Esse elemento É um elemento simétrico Então a gente tem Que tomar cuidado Quando for fazer A relação do desenho Para não Gerar nenhum erro Ali Então Outro ponto Aqui que eu vou Definir logo É essa altura Aqui Ou seja Essa altura Aqui da peça Eu vou colocar Essa altura Com 70 milímetros 70 milímetros Vai ser a altura Então eu vou puxar Aqui um elemento Aqui central Voltar aqui 70 Então 70 milímetros Então Com esse 70 Eu já vou fechar Aqui Esse comprimento Lateral Que no caso Aqui é 50 Voltando aqui A gente vai ter 100 Então aqui A gente já tem Esse elemento Aí central E agora Eu vou espelhar Essa altura Que a gente fez Aqui Então Já vou espelhar Ele aqui Vou até deixar Essa linha Aqui no centro Para poder Espelhar Ele ali Também pelo centro Então Vou pegar Esse elemento Aqui Espelhar Ele Beleza É o que acontece A gente precisa Agora fazer Esse arco Esse arco Aqui Do elemento No caso Esse arco Eu vou deixar Ele com 50 milímetros De diâmetro Vou passar Uma linha De construção Vou pegar Esse elemento Circular Vou fazer Aqui Utilizando Justamente O diâmetro Deixando Aqui Com 50 Então Ele ficou Aí com 50 milímetros O tamanho Dele Lembrando Que é um esboço Referente Ao desenho Que a gente Está fazendo Vou cortar Esse excesso Aqui Que não me Interessa Tirar Isso aqui Vou espelhar Essa parte Aqui Bom Então Aí está O esboço Dessa vista Frontal Então Aqui A gente Pode observar Esse comprimento Ele está Aqui Indicado Esse comprimento Está aqui Indicado Ele tem um arco Aqui Ele está com o arco Aqui Indicado Tem um arco Aqui também No outro lado Está aqui Também Indicado Aqui a parte De cima Fechando Essa vista Frontal O que acontece Dessa vista Frontal É De onde A gente Vai ter Os rebatimentos E aí Eu volto A reforçar Um elemento Que eu tinha Comentado Já Tempos Atrás Vou aumentar Aqui a espessura Para dar um destaque Maior Da linha Eu tinha comentado Tempos Atrás Que eu percebo Alguns alunos Quando estão Nessa aula De desenho Eles têm Dificuldade Na projeção Exemplo Essa vista Que a gente Fez aqui Inicialmente Eu já não sinto Tanta dificuldade Dos estudantes Ou seja Viu que a gente Pegou aqui Não está com as medidas Aqui normalmente Nos exercícios De desenho técnico A gente Deixa já as medidas No modelo isométrico Para do modelo isométrico Fazer a projeção Então ele não está Com as medidas Aqui Mas a gente fez A suposição das medidas E já fez o elemento Aí do lado Beleza Aí o que acontece Quando você vai fazer Essa primeira vista Quando você vai fazer Não O que eu percebo Aí dos estudantes Normalmente Eles não tem dificuldade Mas é engraçado Como eles tem dificuldade Na projeção dos eixos Que é a questão Do alinhamento Por exemplo Fez essa vista Aqui Fazer a vista lateral esquerda Vai fazer a vista lateral esquerda Aqui Ou seja Fica desalinhado É engraçado Isso Enfim Eu vejo Acontecer bastante isso Então a gente tem que Garantir esse alinhamento Já que é um rebatimento Da vista Então eu vou deixar Aqui uma distância De 35 milímetros Descer aqui Um pouco mais Ela E aqui eu vou pegar As linhas de construção Direto pelo elemento De referência mesmo Então veja aqui Que está a altura Aqui indicado E o que eu quero fazer É que eu quero deixar A espessura Ou seja Essa espessura Aqui Essa espessura Aqui Vou deixar com 25 milímetros Então vou passar Aqui 25 Vou subir aqui E vou aparar Aqui essas linhas Que ficaram passando Bom Então Nesse caso Aí Ela está com a espessura Que a gente deseja Está com a espessura Que a gente deseja E está aqui A vista lateral Só que o que está faltando Quando a gente observa A vista lateral É justamente Essa daqui Quando a gente observa A vista lateral O que a gente observa Essas linhas aqui A gente observa Essas linhas aqui Observa Essa daqui também E essa parte circular Como a gente está Observando ela De frente A gente vê ela Como se fosse reta Então a vista lateral Esquerda dela Vai ser justamente Isso aqui Ou seja É o segmento Pegando Essa linha aqui Passando aqui Essa outra linha Passando aqui Então ela vai ficar Com esse Formato aqui Vamos fechar aqui Então aqui está Feita a vista Deixa eu aumentar A espessura dela Aqui tem um detalhe Interessante A gente só falou Em um vídeo passado Sobre a questão Das linhas Que você não consegue Visualizar Na determinada vista Ou seja Linhas ocultas Quando a gente Olha desse lado Aqui Existe um elemento Aqui também Que a gente não está vendo Mas as linhas Estão alinhadas Então a linha Cheia Ela fica Sobreposta Em relação A linha tracejada Se por acaso Esse elemento Circular Fosse com um diâmetro Menor Aí teoricamente A gente teria que Passar essa linha Aqui tracejada Teria que ter Essa linha tracejada Aqui para poder Estar fazendo a indicação Teria que ter A linha tracejada Tanto em cima Como embaixo também Mas aí o caso Não precisa Aí vem a pergunta E aí Quais são as outras vistas Que a gente vai fazer Aqui teoricamente Encerra o ciclo de vistas Porque com essas vistas Aqui a gente consegue Ter todas as informações Eu vou cotar Aqui o elemento Então aqui está 100 milímetros Ali o comprimento dele A gente tem aqui Esse diâmetro aqui Está aqui 50 milímetros A gente pode Cotar aqui Na vista ao lado Essa espessura A gente pode Estar cotando Essa altura Total do elemento Os 70 milímetros Que a gente viu A gente pode Estar cotando Aqui Esse elemento De referência A gente pode Estar cotando Os elementos Então Veja aí Que Basicamente Com essas Linhas A gente tem Todas as cotas De indicação Do elemento A gente tem Todas as cotas De indicação Então não teria Necessidade De ter uma outra Vista Para Esse Para esse elemento Então Basicamente Com a vista Frontal E a vista Lateral Esquerda A gente Encerraria o desenho Tá bom Então Esse vídeo Aqui a gente Finaliza Essa parte De projeção Pelo menos Essa parte Básica De projeção Vamos Dar segmento Com a parte De linhas E outras Características Dos desenhos Técnicos Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos Novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai Estar dando continuidade Nos nossos vídeos Aqui da parte De desenho Técnico E hoje a gente vai Estar justamente Comentando Uma Pergunta Que Uma pessoa Inscrita No canal Fez E a gente Achou bem interessante Na verdade Ele fazia Uma espécie De comentário Reclamando Que muitos desenhos Que ele estava recebendo Na empresa Onde ele trabalhava Estava vindo Sem a projeção Da perspectiva Isométrica E Que se dificultava A questão Da interpretação Enfim E Falava justamente Da importância Então A gente pegou Esse comentário Para falar Sobre essa questão Da perspectiva isométrica Já que a gente Está fazendo Essa revisão Sobre desenho técnico E aí tem alguns detalhes Bem interessantes Quando a gente Falar de perspectiva A gente dá Essa relação De visualização Do objeto Dá uma Relação De forma Dá uma relação Tridimensional A gente A gente Acaba tendo Os três eixos De indicação X, Y e Z Então você consegue Ter essa visualização Melhor do objeto Melhor do objeto A perspectiva isométrica Ela é uma relação Que chegou Ao ciclo Do desenho técnico A relação A relação De desenhar Objetos Em perspectiva É muito antiga Muito antiga Isso Então é algo Que foge Da referência Do desenho técnico No que diz respeito A projeção Ortográfica Mas Oriundo Ali Das ações De Gaspar Monge E do Passado Só que A perspectiva isométrica Ela Pode ser utilizada Assim Nas referências Dos desenhos técnicos Então hoje É muito comum A gente pegar Um elemento Com a projeção Ortográfica E com a projeção Dele em perspectiva Isométrica Ou até em outro Tipo de perspectiva Existem outros tipos Também de perspectivas Mas A mais comum Realmente é a isométrica Ela traz Essa relação Aqui de Projeção A 120 graus Então se a gente Dividir aqui O elemento Ele vai estar Trazendo essa relação Aqui a 120 graus Então ele tem Essa base E esse uso Justamente dessa projeção A 120 graus É para poder Dar de fato Uma Projeção De volume Igual Entre as faces Projetadas Essa base Dos 120 graus Ela se inicia Com o eixo A gente for Verificar aqui O ângulo Desse eixo Um eixo Com 30 graus E aí a gente Tem a relação Da projeção Então é muito comum A gente hoje Pegar desenho técnico Com a Perspectiva isométrica Não vou dizer nem que Hoje é muito comum É uma ação Já de muito tempo Só que pelo menos Eu nunca vi Nenhuma referência De norma Que trouxesse A relação Da obrigatoriedade De ter A projeção Isométrica Do elemento Trazer essa relação Da perspectiva isométrica No que diz respeito Ao desenho técnico Final Então eu Eu particularmente Nunca vi Agora claro Que ajuda muito Quando você pega Um elemento Um desenho Mais complexo Um desenho De conjunto E tem aquela Indicação Da perspectiva isométrica Fica melhor De visualizar As informações No que diz respeito Aos detalhes De respeito Aos detalhes Quando eu falo De referência De norma Da obrigatoriedade Da representação Da perspectiva isométrica Que pelo menos Eu nunca ouvi falar É uma coisa Mas existe norma Referente a Projeção isométrica Então Isomeria Se eu não me engano O termo aplicado Então a questão Da projeção isométrica Quando executada Para o desenho técnico Ela tem que trazer Informações ali De fato Fidedignas Da interpretação Do elemento Então Quando a gente fala Do desenho técnico Em si A gente tem que entender O seguinte Não é porque Eu estou utilizando A projeção ortográfica Que ela é A relação Única Exclusiva Que eu posso estar ali Representando o elemento Existem algumas variações Que acabam ocorrendo De norma para norma Então exemplo Eu posso trazer Uma representação De um desenho técnico Trazendo ele De perspectiva isométrica Ou outro tipo De perspectiva Como a Cavaleira Também é um tipo De perspectiva Eu sei que existem Outras também Mas de fato A isométrica É a mais comum Então se eu estou Trazendo uma representação De um desenho Em perspectiva isométrica Esse desenho Essa projeção Ela tem que ser De fato Alif Dedignal desenho No que diz respeito As suas características Então exemplo Um objeto como esse Aqui que está sendo representado Ele não pode ser representado De qualquer forma Ele tem que ter Uma indicação específica Com base Nas características Do mesmo Então se eu estou Trazendo somente Esse desenho Como informação De característica Eu vou ter que ter Todas as informações De respeito A cotagem dele Trazer lá Comprimento Espessura dele Os detalhes Trazer as referências Dos detalhes Se eu estou trazendo Somente um elemento Em perspectiva isométrica Para representar o desenho Só que normalmente O que acontece A gente tem A projeção Ortográfica Você vai ter lá Os rebatimentos Da projeção Ortográfica Trazendo o detalhamento Que diz respeito As cotagens E a projeção isométrica Para uma visualização De entendimento De como é que fica O elemento finalizado Ou a interpretação Do mesmo Para uma montagem Uma manutenção Coisa do tipo Alguns casos Inclusive Algumas relações Referentes A características De aplicação Eles acabam saindo Também na perspectiva isométrica Exemplo Uma relação de corte Você quer fazer Uma representação De um corte Ali na peça Quer fazer Uma representação De um corte Então você pode estar Projetando aquela Perspectiva isométrica Ali em corte Para mostrar algum detalhe Que também estava indicado Ali na projeção Ortográfica Então a perspectiva isométrica Ela ajuda muito Mas Eu nunca vi Nenhuma obrigatoriedade Sobre a apresentação Dela O que a gente tem que entender É que o desenho técnico Ele tem que trazer Todas as características Referentes Ali A indicação Do elemento físico Seja se for Para fabricar Para inspecionar Para montar É preciso que venham Essas informações Então Tanto características Dimensionais Parte geométrica Parte de rugosidade Indicação do material Essas informações Elas devem ser Contidas ali no desenho Então Se você tem um desenho Que mesmo Tendo uma projeção Ortográfica Que as vezes Não está tão bem Diagramada Mas traz todas as informações Ok O desenho Ele está apto Ele pode passar Por uma melhoria De diagramação Tem até uma exceção De uma perspectiva isométrica Para facilitar Mas a nível De característica Não anula Essa aplicação Do mesmo Então a perspectiva isométrica Ela acaba sendo ali Um elemento Para facilitar Para facilitar Na maioria dos casos Dos desenhos Tá bom Não deixe de se inscrever No canal Toda semana tem vídeos novos Valeu